Eu não vou me segurar, sou um tremendo moncegão Sempre ataco com vontade, meto logo o meu dentão Sou vampiro do momento, meu pescoço eu vou traçar Ah, o teu sangue é tipo ar Eu não vou me segurar, sou um tremendo moncegão Sempre ataco com vontade, meto logo o meu dentão Sou vampiro do momento, meu pescoço eu vou traçar Ah, o teu sangue é tipo ar Eu não vou me segurar, sou um tremendo moncegão Sempre ataco com vontade, meto logo o meu dentão Sou vampiro do momento, meu pescoço eu vou traçar Ah, o teu sangue é tipo ar